Já estava com saudades do Plululu da Vera Olha, também eu Mas graças a Deus, Vera is back Gilmar, vais dar-te a morte hoje Não, não, não tenho medo da Carolina Porque ela entende que é importante o pai estar vivo para cuidar dos filhos Ele também tem filho, eu tenho quatro Não sei, estamos a competir Eu acho que ainda ganho, eu acho que ainda ganho Bem, eu tenho a música hoje Que é da nossa querida amiga Primeiro está a dar muita graça Neste momento ele está a pensar, será que isto foi boa daí? Está a dar festinhas agora Então está a tentar encontrar nas notas do telefone o texto dele Estou a tentar encontrar nas notas Dei um toque no telefone e a nota desapareceu Eu já estava aqui, como é que será que eu apaguei isso? Mr. Philat Às vezes acontece, vai parar uma espécie de ouvir Vai parar, não sei, não está na pasta Já encontrei, já encontrei Não está na pasta, não sei Ganhou vida própria e foi a vida Bem, a música é a vida toda Vida toda Que há aqui uma Uma mãe a tentar contar Mas eu normalmente, às vezes, tenho essa mania De estar a ouvir as músicas e depois retirar a melodia Melosa Amorosa Tirar harmonia Tirar o ritmo E tentar perceber essas palavras Se elas faziam sentido no dia a dia Assim, normal Tipo com a mãe a falar normal E esta música começa com um verso Que dentro da música parece muito querido Mas se retirar a melodia fica meio estranho Quando o nosso filho crescer Eu vou lhe dizer Que te como assim no dia de sol Isto aqui, sem a melodia Sem a voz Assim, melosa Da Carolina Parece só que é uma mãe A despachar o filho A despachar o filho É a única coisa que eu lembro Não tem essa impressão Eu fiquei todo momento a imaginar Sim, porque não há nenhuma história assim romântica Estava só Estava só, cala-te Deslarga-me Estava só Estava só Estás a isolar o verso Pois dá toda uma quadra a justificar Deixa o artista fazer o seu trabalho Deixa-me trabalhar Eu não quis aquele verso Eu quero esse verso Estava só Estava só Era a mesma resposta que eu posso dar também aos meus filhos Não sei se fica bonito Mas todos nós teríamos que ter a voz da Carolina Para poder fazer essa coisa Fazer sentido Quer chegar ao filho Estava um dia de sol Estava um dia de sol Mas não estava Eu estava só Pareço ao filho Estava só Vai lá continuar a ver os teus bonecos Que quando o seu pai estava só Segue o teu rumo Nem me traz mais A história desse senhor aqui E depois continua Com outro verso Que parece também muito romântico Mas depois Eu retiro obviamente A tua voz E deixo suas palavras Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão E me levaste a jantar Acho isto romântico Conheces Estava só Se continua verão É porque foi no mesmo dia Sim Não será que o filho chegou a mãe Também foi muito fácil Mas olha Mas queres saber E que foi Queres que eu te diga Até eu fico achoscada Quando eu tenho três crianças Que aquilo foi fácil Põe atenção Não é olha Vai indo à casa Se preparar não Daqui a mão já comeste Vamos ali Vamos ali jantarmos Não há um restaurante programado Estás ocupada Foi mais ou menos isso É que nem vou mentir Foi mais ou menos isso É assim que eu gosto É assim que eu gosto E continua Continua Que versos que me deixam preocupado É melhor Como é que veio ao mundo Que passará mesmo necessário Vem com detalhes Ou sem detalhes Tem muita informação Eu não queria que a minha mãe Me explicasse como é que eu vi o mundo Nunca sei Nasci já está o suficiente Agora quando ele quiser saber Eu queria saber Mas vai ser com detalhes Ou vai ser sépar Ou filhos Sabes como é que essas coisas acontecem Já és maiorzinho As vezes nunca te perguntaram Como é que nasceram Como é que foram feitos Não, não Nem eu quero saber Só de imaginar Já me traz coisas A sério Mas olha O meu do meio já me perguntou Duas ou três vezes Se lá em casa também já tem algumas perguntas Sim Não, eu Segonhas Segonhas Continua com Segonhas Segonhas é uma história muito boa Segonhas Trouxeram Meteram na porta Olha nem estava em casa Tivemos que explicar Mas que era um teste Não tiveste de buscar uma loja Um ponto de recolha Foi um ponto de recolha Olha, a minha filha Pergunta-me como é que saiu Não pergunta como é que entrou Olha Mas como é que eu saí Mas isso é mais fácil É muito mais fácil É mais perigoso É mais perigoso que perguntar É claro É para mim Eu tive que procurar No perdidos e achados Porque foi um tempo lá E depois Este verso aqui Aliás para fechar mesmo Já aqui este assunto Porque eu já vi Que este filho vai crescer Com vários traumas Não é primeiro A única explicação Que a mãe tem De referência Do dia que conheceu o pai É que estava solo E depois que Não houve tempo de conquista Só pegaram na mão E levaram para jantar Não houve a restaurante Marcada E não estava nada Ele já está a perguntar Como é que apareceu É muito rápido Ainda querem lhe explicar Como é que ele vê o mundo Ele nem sequer perguntou Nem sequer perguntou Mas querem lhe explicar Com detalhes Como é que ele vê o mundo Qual era a cor do lençol Qual era a música Que estava no fundo Não sei se era a música Da mãe ou era outra música E agora Este verso Deixa de dizer Carolina Não sei se Portugal Continuar como está Acho que não vai acontecer Quando ele sair E tiver A sua mulher E já poder Dividir o teto Não sei se a Carolina Sabe como é que está O preço do T0 em Lisboa Eu acho que essa criança Não vai sair Então mãe Tá maluca Eu mulher vou ter Mas ele é que vai entrar Eu vou sair Eu vou responder a letra Quem sabe Deixa o Mario Vimba Mr. Fila da Goda Eu acho que isso tinha que estar Não vai sair Não vai sair Eu acho que é